E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos, hoje eu tô aqui nesse lindo mundo do Minecraft pra poder quebrar um pouquinho de madeira gente Eu tô com saudade de jogar o Minecraft raizão, então eu vou começar quebrando madeira porque é o que todo jogador noob do Minecraft faz Então vamos quebrar um pouquinho dessas madeiras e você já tem que deixar aquele seu like e se inscreve no canal Pra gente poder chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano, será que a gente consegue? Eu acho que sim, hein Aí a gente pode pegar essas madeiras que a gente quebrou, a gente vai lá e junta elas e torna essa madeira aqui refinada E agora eu posso construir uma casa, posso fazer uma crafting table, posso fazer uma porta de uma casa e é muito, muito legal Ué, o que é aquilo ali? Ei, vocês dois O que é esse feiojo que tá aí, ó? Não sei o que é esse feiojo aqui O que você faz no meu mundo? O que você faz no meu mundo? Eu tava aqui brincando com meu irmão Drongo Esse é o meu mundo do Minecraft, eu não convidei vocês pra cá Não, não, esse é o meu mundo e do Drongo também Eu não convidei nenhum Mongo e nenhum Drongo pra meu mundo É, mas é porque você tá no meu mundo Não, 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 você que entrou no meu Não, eu acho que... Eu vou deixar vocês dois seus bobões pra trás e vou pegar madeira Ele me chamou de bobão? Eu não sou bobão não, bobão é você Toma aqui, ó Você que é seu bobão Não, 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 parou, parou Eu sei que vocês dois são dois noobs, então eu vou ensinar vocês a como quebrar madeira, tá? Ó, vamos lá Eu sei quebrar madeira, olha aqui Não sabe não Ó, você não consegue Ele não consegue, gente Por que ele não tá quebrando? Ele não consegue Ele tá quebrando madeira aqui, ó Quebrei madeira Ai, meu Deus, eles são muito noobs É, eu consigo quebrar aqui madeira Isso é terra Isso aqui é madeira Ó, pra gente poder quebrar madeira Eu não vi diferença nenhuma Ai, meu Deus, eles são muito noobs Pra gente poder quebrar madeira A gente precisa se concentrar primeiro, ó A gente olha Madeira, Natan Madeira, Natan Madeira, Natan E... Quebrei madeira Não, eu não sou madeira Ai, meu Deus, eles são muito noobs Meu Deus Ó, eu vou mostrar pra vocês um exemplo, hein Assim, ó Ó, ó Ai, 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 ai É, você não tá conseguindo, não Eu tomei Olha, eu tive, tive Agora eu acabei de tirar da madeira Tá Eu não tô conseguindo quebrar Continua, continua Vai, 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 vai 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 Dá a cabeçada na madeira, vai Meu Deus, que me sobe Não dá pra quebrar, não Ai, calma Quebrei Quebrei Vocês conseguiram Boa Ó, agora eu vou fazer uma crafting table, ó Isso aqui ainda é muito avançado O que? Pra vocês É uma mesa de trabalho Ah Mesa de trabalho Pronto Agora eu quero Eu vou te dar esse aqui E vou te dar esse aqui, ó Eu quero Não, eu não quero isso, não Mas é madeira Não, madeira é isso daqui Mas isso é madeira mais bonita Isso não é madeira, não Coisa nenhum Fala pro Drongo Que é isso aí É madeira Isso aqui é madeira mesmo? Madeira Madeira de verdade, ó Madeira Não, mas o que que eu faço com madeira? Isso aqui que é madeira O que que eu faço? Eu vou ensinar pra vocês, ó Vem aqui nessa mesa Aí vocês vão colocar Uma madeira embaixo E uma madeira em cima Madeira Não Assim? Assim? Ai meu Deus Eles são muito nubes Não, não, não Não é assim não Calma, calma, calma É assim, né? Uma madeira embaixo E outra em cima Pronto Só que você tem que fazer Ai meu Deus Você tem que fazer isso aqui Dentro da mesa de trabalho Entendeu? Ah, entendi Então é um aqui E outro aqui Não Tá bom, então Dentro da mesa de trabalho Tá bom, então Vamos lá Dentro da mesa de trabalho Não, não Aqui dentro? Não Ai, como é que eu posso explicar? Vocês vão abrir a mesa E dentro Abrir, quebra Quebra Não, não, não Sei que eu Ai Quebre madeira Aí Abrir a mesa O que vocês vão fazer? Vocês vão É, é, é Clicar na mesa Todo mundo clicou Aqui Aí vocês vão colocar Uma madeira embaixo Uma madeira em cima E vocês vão fazer Um graveto Ai, eu acredito Como que eu consegui Consegui, consegui Cadê? Aqui Ai, ai, ai Calma, calma, calma Calma, calma É isso aqui? Ai, calma Não, Drongo Não é isso Ai, ó Pronto Agora a gente vai precisar Pegar pedra Ó, todo mundo Pegando pedra Vamos lá Ô, Nathan Nathan Eu acho que eu sou mais esperto Que o Drongo Eu acho que o Drongo é mais, hein Não Muito realmente inteligente Vamos lá Todo mundo Me ajudem a pegar pedra Vamos Mas como que eu vou pegar pedra Com isso? Não Me tirei daqui Eu tô ficando sem ar Ai, meu Deus Eles são muito bobos Seus bobos Seus bobos Volta aqui Meu Deus Volta aqui Cadê? Esconde, esconde, esconde Cadê? Cadê? Você não achou? Cadê? 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 Mongo, Drongo Cadê você? Ai, caralho Ai, eu quebi a madeira aqui Cadê eles? Você bateu a cabeça Isso pode bater a cabeça Na madeira Você vai quebrar a madeira Ai, eu acabei de ver eles Ah, volta aqui Não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai, meu Deus Para, 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 para Ó, ai O que é isso? Você aprendeu a fazer a picareta Parabéns, Drongo Que legal Pra que você é isso? Pra quebrar a madeira? Mais rápido? Não, pra quebrar a pedra Vamos, ó Vou te ensinar Você vem aqui, ó Desce aqui na escada Vem Não, eu acho que é pra quebrar a madeira Que tá quebrando aqui, ó Não, não pode quebrar a madeira com isso Por que não? Eu tô quebrando Porque não pode quebrar a madeira com isso Porque Você vai me prender? Sim, sim Não, então Eu não quero ser preso, não Tchau, tchau Ai, meu Deus Vocês são muito nubes Cadê o Mongo? Falando nisso Mongo Mongo? Pudei Eu vou me pintar a vaca O Mongo Eu sou uma vaca Não sou o Mongo Ai, meu Deus Vocês são muito nubes Não, você não é uma vaca Você é o Mongo Não Isso é uma vaca Aqui, aqui, ó Aqui, tá vendo? Isso é só uma vaquinha aqui, ó Você Gente, calma Cadê o Drongo? Vem cá, Drongo Vem cá, Drongo Ai, cadê ele? Calma, eu tô pegando pedra Eu preciso falar uma coisa pra vocês Eu preciso falar uma coisa pra vocês Muito, muito séria Mongo O que? O que? Vem cá É uma coisa muito, muito importantíssima Mongo O que eu escutei importante? Olha aqui Vamos lá A gente tá Olha só o que eu consegui Parabéns, Mongo Você realmente é inteligente, pelo visto E esse aqui é o cara mais ingênuo do mundo Olha o que eu consegui aqui Eu vou dar pra você, Natan Toma aqui, ó Ih, que bonito Ah, obrigado, Drongo Obrigado Toma aqui, ó Melhor que isso Ah, obrigado, Mongo Nada a ver aqui Melhor que isso aqui Obrigado, Drongo Isso daqui é melhor Como é que o mongro conseguiu carne? Eu também não sei Eu meio que Você fez o que? Nada, eu não fiz nada Ó, gente Vou explicar um negócio pra vocês Está começando a ficar de noite E vão começar a aparecer Zumbis Não, não corre, não corre Por que é zumbi? Não corre, não corre Volta aqui, volta aqui Ai, meu Deus Eu não sei o que é zumbi, não Zumbi é uma criatura que gosta de comer cérebros É, mas eu não O Drongo não precisa se preocupar Ele não tem cérebro É, realmente Se a gente precisar de algum refém vai ser o Mongo Mas, ó, vamos lá Ele não tem cérebro Vamos lá A gente vai ter que se preparar pra isso Ó, primeira coisa que a gente vai ter que fazer É primeiro pegar madeira Se você já tiver madeira E fazer uma espada Eu já tenho madeira Fazer uma espada Pra fazer uma espada Você coloca um graveto embaixo E duas madeiras em cima Hum Hum Ah, entendi Igual a picareta, né? E... Não Não, é duas madeiras em cima Não do lado Ai, meu Deus Ah, entendi Oh, eu consegui fazer uma de pedra Quê? Como é que você conseguiu fazer uma de pedra? É porque eu tenho pedra, né, seu bobão? Ah, então me dá pedra aí Passa aí, pode passando Não, eu não vou dar não Não vou dar não Só uma Só uma Obrigada, passou duas Vou dar pro meu irmão Mongo, tudo bem, Mongo? Tudo? Claro, né? Ó, vamos lembrar vocês Ó, vão ter esqueletos Vocês sabem o que é esqueletos, né? É, é, é Esqueleto... Magrelho? Esse aqui, esse aqui, esse aqui Não, não Isso é um cavalo Isso é um cavalo Não, isso é um cavalo Esqueleto é uma criatura feita de ossos E ela tem um arco e flechas Arco e flechas é tipo uma arma Muito louca Eu sei o que é que é arco e flecha Quer me ensinar? Quero Não, mas não vai ensinar não Porque eu já sei Ah, então tudo bem E também vai ter a pior criatura do Minecraft Você! Não, o Creeper Eu esqueci Ah, meu Deus Eu sou muito louca O mais feio eu sei que é você Ai, para Você também não é muito bonito, não Mas eu... Nem o meu irmão aqui é feio Eu também Então, se tivesse um concurso De que era mais feio Dá empate, então Não, dá empate Ai, eu sou uma bonita Até começar a ficar de noite Eu sou toda azul A Ju aqui, ó Eu acho que minha cor aqui Estou bonitão aqui, ó Vou falar para vocês Vai ter a pior criatura do Minecraft Ela é chamada Creeper Nunca, mas nunca Mas nunca chegue perto dela Sabe por quê? E o que essa criatura faz? Ela faz isso aqui, ó Acabou! Ai! Ai! O que é isso? Ela explode Calma, calma Ela explode Mas é só não chegar perto dela Que ela não vai fazer nada É... Então... Vamos lá E se eu der um beijinho nela Ela vai me deixar viver? Acho que não Você podia tentar, talvez É, eu vou tentar Vou procurar Creeper Não, meu amor Não, não, não Eu tava brincando Eu tava brincando Eu tava brincando Calma, calma Aí, ó Você não pode Ai, meu Deus O primeiro 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 Uma mijeta O macacão Nossa, que bonito Parabéns, Drongo Caramba Eu consegui O macacão Bem bonito mesmo Bem bonito Não Não, o macacão não Uma roupa A gente conseguiu Passar a primeira fase Agora, acho melhor A gente se esconder Em algum canto Me sigam, me sigam Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Boa, boa Drongo, aqui é um boquete É porque zumbi Não gosta de água Porque o zumbi é fedorento É verdade, é verdade Pessoa bem inteligente Calma Só que a gente precisa Poder montar algum canto Pra que Se a gente precisar Sair correndo A gente vai por lá Vamos fazer assim E eu já sei Um lugar muito bom Onde, onde Nossa, mas Esse Drongo É inteligente mesmo Eu precisava Que ela me aburrinha Mas tudo bem Eu já tô vivo aqui Boa ideia Boa ideia Boa ideia Ai, meu Deus Cuidado, Drongo Cuidado, zumbi, zumbi Cuidado Ai, cuidado Cuidado, Drongo Que piratilha Ele é filha de alma Meu Deus Corre, corre, corre Caramba Cuidado Cuidado, Drongo Cuidado Não Ele tá atrás de mim Corre Calma Ai, calma zumbi Amigo Amigo, zumbi Amigo, amigo 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 Boa, boa Consegui matar o zumbi Calma Ele não me deu nada Ai, corre, corre, corre Mata ele Mata ele Vai, gibo Vai, gibo Mata ele Vai, gibo Mata ele Mata ele Vai, gibo Mata ele Caramba, não vai aparecer zumbi Ai, socorro Socorro Ai, minha vida Minha vida Minha vida Eu consigo Ai Cuidado, Morro Corre, corre, corre Corre Meu Deus Meu Deus Corre, meu Deus Cadê o Drongo Nessas horas Pra ajudar a gente Ai, olha o teu Que zumbi aqui Meu Deus Eu tenho um ppx por aqui Ai Meu Deus Ele explodiu Ai, ai Cuidado 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 Meu Deus Eu nunca vi essa criatura Minha vida Ei, um milhão de zumbi É quase mim Tchau